Vou botar a tela direitinho aqui para não ter. Pronto. Bom, então vamos lá. Vocês vão ver agora, a janela inteira, compartilhar o slide de hoje, tá? Bom, vamos começar então. Então hoje, gente, nós vamos ver os tempos verbais em inglês, que nós chamamos de verbal tenses, que nada mais é do que tempos verbais. Professor, essa palavra tenses parece com tenso, a pessoa está tenso, está estressada, também pode ser, está em outro contexto, em outra situação. Bom, então nós vamos começar hoje, gente, aprendendo como fazer perguntas em inglês em diferentes tempos. Quando eu falo de tempos, de verbos, em português mesmo assim, Quais são os tempos possíveis que eu posso falar uma frase? Alguém sabe? Quais são os tempos que a gente... Passado, presente e futuro. Quem falou? Passado, presente e futuro. Assim, como é teu nome, quem falou? É Vitória. Vitória, isso, Vitória, muito bem. Exatamente, passado, presente e futuro. Então no inglês é a mesma coisa. E nós temos mais uma variação, que é o condicional. Que é quando você vai falar... Ah, eu gostaria... Essa seria a terminação ia, em português. Seria... Eu gostaria de ganhar na loteria. Eu faria a tarefa se o professor enviasse o link. Então é uma condição. Se alguém fizer alguma coisa, eu faço outra. Então é uma possibilidade. Uma coisa que pode ou não acontecer. Muito bem. Então são esses quatro. Bom, mas antes de entrar nos tempos verbais, Eu queria saber se vocês sabem o que é isso aqui. Que está aqui do lado. Não sei se minha câmera às vezes inverte, se é para cá ou se é para cá. Na gravação às vezes fica invertido. Enfim. Então nós temos aí um negócio se movendo. O que é isso? Quem sabe? Na tela. Homem, professor. Na tela do slide. É uma bandeira? É uma bandeira. Alguém conhece a palavra bandeira em inglês? Não. Não? Não tem problema. A palavra bandeira... Minha tela aqui está querendo travar. Outro programa que eu estava gravando na outra aula, ele não... E tem uma imagem de um gavião. Isso. Então a palavra bandeira, só para vocês saberem, é flag. Então a bandeira dos Estados Unidos, ela tem basicamente três cores. Vocês conseguem identificar para mim essas três cores em inglês? Alguém consegue? Blue, red and white. Uau! Blue, red and white. Exatamente. Que seria azul, vermelho e branco, né? Alguém sabe, essa é a mais difícil. Alguém sabe o que significam essas cores das bandeiras... Quer dizer, da bandeira americana dos Estados Unidos? Não, porque você não sei. Já pesquisou? Não, né? Vamos conhecer hoje. Então, se a gente estuda uma língua, é bom a gente saber um pouquinho da cultura desse povo. Pelo menos o que significa a bandeira. Então, vamos saber hoje. Chegando mais gente, que bom. Bom, então, gente... Eu tenho aqui. Mas antes de saber o que é que significa, vamos aqui. Eu queria saber... Porque, assim, na verdade, a bandeira dos Estados Unidos é azul, certo? Mas é um azul escuro. Alguém sabe dizer como é que eu digo a cor escura ou escura em inglês? Dark blue. Uau! Dark é igual a escuro. Exatamente. Então, se eu quero escurecer uma cor, dark blue é azul escuro. Perfeito. Se eu quisesse dizer vermelho escuro, como seria? Dark red. Dark red. Isso, muito bem. Os dois aí. Dark red. Ok. E só por curiosidade, me veio a curiosidade agora. Se eu quiser dizer o inverso. Claro ou clara. Um azul claro, um vermelho claro. Como eu diria? Alguém lembra essa palavra? Essa é mais difícil, né? A palavra claro... Light. Isso, a palavra light. A palavra light, ela significa luz, claro, leve. Ela tem vários significados. Depende da situação, né? Pode ser a... My light disappear. Ou seja, minha luz parou, desapareceu. Ou a bandeira clara, o vermelho claro. Light red. Ou uma comida light. Uma comida leve, que não tem muita gordura, não tem muita caloria. A gente vê muito isso. Eu comprei um iogurte light. Eu comprei uma coca light, né? Então, a gente está dizendo ali no refrigerante que é na comida que é algo leve, que não tem muita caloria. Muito bem. Então, seria light blue, para azul claro, e light red, para vermelho claro. Isso vale para qualquer cor, gente. Se você usa uma camisa verde claro, você diria como? Verde claro? Light green. Light green. Se eu dissesse que meu pincel é um amarelo claro, como é que eu diria? Light yellow. Light yellow. Se eu dissesse que era um marronzinho claro? Light brown. Light brown. Isso, muito bem. Ok, vocês estão feras nas cores. Deixa eu testar mais. Um laranja claro? Light orange. E se fosse um laranja escuro? Que na minha época, quando eu era criança, era amarelo queimado. Olha só, existia essa cor, amarelo queimado. Hoje não existe mais, né? Ah, como seria um laranja escuro? Dark orange. Uau. Muito bem. Um rosa escuro. Estou testando mesmo vocês, né? Hoje. Um rosa escuro. Dark pink. Um rosa claro. Light pink. Light pink. Uau, vocês não tem jeito, não erram não, né? Muito bom. Ah, tem um difícil. A última, prometo. Um roxo claro. Light purple. Uau. É roxo escuro. Dark purple. Uau. Porque na verdade não existe roxo claro. O roxo claro, ele é o lilás que a gente chama, né? Que em inglês eles chamam de lavender, que é como foscou de lavanda, ou lilac. Eu acho bonita essa palavra, lilac. Lilás. Tá? Lavender ou lilac. Se vocês têm o roxo clarinho, que é o lilás, né? O roxo mesmo, ele é bem escuro, né? Que é o dark. Que é o purple. Muito bom. Adorei. Vocês estão feras mesmo em cores. Muito bem. Vamos em frente, gente. Então, só pra vocês conhecerem um pouco do significado da bandeira. Eu coloquei aqui pequeno, mas eu vou ler. As cores oficiais da bandeira dos Estados Unidos são azul escuro, vermelho e branco. O azul simboliza a justiça, né? Justice. Representa a justiça. E a perseverança. Perseverança eu não lembro como dizer. Tem que pesquisar, né? Mas when you believe in something. Quando você acredita em algo e continua, não desiste, né? Persevera. Isso é o azul. Perseverança e justiça. O vermelho significa o valor. Ou seja, o que são os valores? São as coisas que eles acreditam. As coisas que eles acreditam ser corretas na vida. Ser honesto, não roubar. Enfim, são os valores, né? E a resistência. The resistance. Values and resistance. Os valores e a resistência, né? Isso é o vermelho. E o branco significa a pureza dos americanos, né? E o vermelho, professor? O vermelho é... Cadê, meu Deus? Eu misturei aqui. Espera aí. O azul simboliza a justiça e a perseverança. O vermelho é os valores e resistência. Obrigado, isso. Porque eu misturei. Valor e resistência, né? E o branco, a pureza dos americanos. Que alguns são puros, mas outros nem tanto, né? Os americanos gostam de uma guerrazinha, né? Muito bem. Ok. Gente, agora nós vamos entrar no assunto principal. E aí vocês têm que estar com o caderno aberto aí para anotar tudo o que vocês não sabem. Porque... Eu não estou com o caderno, professor. Depois pega um papel, qualquer coisa... Mas eu guardo na minha memória. Tem memória boa? Então, ok. Perfeito. Eu não tenho memória muito boa. Então, eu preciso anotar, né? Porque depois eu me esqueço. Vocês veem que eu me esqueço. Se vocês perguntam as coisas, eu esqueço de responder às vezes. Então, vamos lá. Eu não tenho um celular lá na biblioteca. Muito bem. Tranquilo. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu escolhi um verbo super simples para a gente praticar os tempos que vocês falaram para mim aí. Que podem ser o presente, o passado, o futuro e o condicional. Que é quando é uma possibilidade. Uma coisa pode acontecer ou não, né? Ah, eu gostaria de viajar para os Estados Unidos. Eu gostaria, mas eu não sei se eu vou viajar. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, vamos lá. Bom. Desliguem os microfones. Só um pouquinho, gente. Está passando um carro de som aí, eu acho. Desliguem. Desliguem aí os microfones, por favor. Só por enquanto. Precisa falar, levanta a mão e você pode falar sem problema. Bom. Então, vamos lá. Em inglês ou em português, em qualquer língua, quando a gente fala de um verbo... Ah, o Darlene colocou aí em inglês, ó. Perseverance. Não lembrava, é muito similar. Olha aí. Obrigado. Thank you very much. Thank you. Perseverance. Eu tenho que memorizar essa palavra. Obrigado. Bom, nós temos um verbo. Quando a gente pega um verbo qualquer, o que é um verbo, gente? Um verbo indica uma ação, um estado, ou um estado da natureza. O que é isso? Uma ação é quando você faz alguma coisa, pratica alguma ação. Eu estudei, eu caminhei, eu corro, eu malho, eu vou malhar. O que é um estado? É quando você não está praticando uma ação, mas você está sofrendo alguma situação. Por exemplo, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com dor de cabeça. Você não está praticando nada, você está meio que sofrendo uma ação de alguma coisa externa. E o estado da natureza? Está chovendo. Então, não é uma ação também. Ninguém está praticando nada, né? Enfim, simplesmente é a natureza agindo, né? Que nós chamamos de estado da natureza. Então, verbos servem para expressar essas coisas, né? É geralmente ação. Bom, então quando eu pego um verbo que não está conjugado, que está lá empacotadinho na sua forma original, nós dizemos que ele está no infinitivo. Como é que eu sei se o verbo está no infinitivo? No português eu sei quando ele termina com R. Ele não está conjugado, ele está na forma original. Trabalhar, cantar, vender, partir, assistir, né? Em inglês, eles não gostam de terminação no verbo. Não gostam de colocar complementos no verbo, não. Eles gostam de uma palavra solta antes do verbo. Que nós chamamos de partícula, que é o to. Então, se eu tenho o to num verbo do inglês, quando eu traduzo para o português, eu vou ter um R no final. Por exemplo, to work vira trabalhar. Porque tem o to, então tem o R em português. É similar, né? Se eu tirar o to do inglês, professor, o que acontece em português? Quando você traduz, a gente tem que tirar o R também. Porque as duas partes aqui, elas são iguais, né? São correspondentes. Então, se eu tiro o to, eu tenho que tirar o R. Então, se eu tiro o to em inglês, no português vai virar outra palavra, que é trabalho. É um substantivo, é uma coisa, não é mais uma ação. Então, é só para vocês saberem o que é o infinitivo. Mas isso não é o mais importante. Vamos lá. Aí nós vamos ter as pessoas. Para a gente conjugar um verbo, que está ali empacotado, né? Eu preciso de pessoas. Quem são as pessoas? Eu dividi ela em duas grandes categorias. Que é as pessoas do lado aqui, essas quatro primeiras, que são o que eu chamo de povão. São pessoas comuns. E as três do lado direito, da tela de vocês. Que é as pessoas VIPs. Professor, por que o senhor está chamando aquelas primeiras de povão? Pessoas comuns. E essas aqui de pessoas especiais. Pessoas VIPs, né? Para quem não sabe, a palavra VIP, em inglesa, significa very important person. Pessoa muito importante. VIP. É uma sigla, tá? Professor? Oi. Eu pensava que pessoa era people. Também pode ser. Só que people é pessoas. É o plural de person. Mas você está certa, tá? É porque person é uma pessoa e people são muitas. Tá bom? É o plural uma da outra. Person singular e people plural. É porque é um plural irregular. Ele não é com S. Ele é diferente. Mas você acertou, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Lembra? Grava aí ou anota aí, gente. Essas quatro primeiras são normais e as outras últimas são VIPs. Por quê? Porque vai ter duas regras diferentes. Uma regra para normal e uma regra para VIP. Vamos lá. Eu coloquei até umas coroinhas aqui em cima dos VIPs, para você não esquecer. Para ajudar a memorizar. E aí eu trouxe duas frases. Uma do português e uma do espanhol. Só para a gente comparar com o inglês. Pode dizer. Quem levantou aí a mão. Vai lá. Professor, por que o senhor não bota os nomes no chat? Aí a pessoa já vai copiando. Mas tem apresentação. É. Não. Não se preocupe, não. Porque está aqui do lado. Você está vendo a minha tela aqui? Está aqui. Essas são as pessoas comuns. Você já pode ir copiando. Se você não conhece. O que conhece não precisa. Mas o que você não lembra. Você anota. Essas são as pessoas comuns. Essas quatro. E essas com a coroas aqui. Que eu coloquei de proposta. Para lembrar que elas são família real. São especiais. Eles vão ter uma regra diferente depois. Bom. Certo. Tá? Muito bem. Obrigado. Então vamos aqui. Eu coloquei duas frases. Professor, espanhol e português. Por quê? Porque é só para comparar com o inglês. Para vocês entenderem uma parada. Um negócio. Por exemplo. Como a gente está falando só de perguntas. Hoje nós vamos estudar só perguntas. Então. Em espanhol. Eles têm um negócio muito interessante. Que não tem no português. Não sei porquê. Que eu acho fantástico. Que é para fazer uma pergunta em espanhol. Eles já começam com a interrogação. Vocês já perceberam? Só que é uma interrogação invertida. De cabeça para baixo. Né? Não. Eu não estou... É. Pois é. Qualquer pergunta em espanhol. Tem duas interrogações. Uma no começo e uma no final. Só que a do começo é invertida. Né? E até exclamação. Se eles usarem exclamação. Também. Né? Eles vão usar exclamação no começo. E exclamação no final. Só que invertidas também. Né? No português não tem isso. A gente só usa no final. Isso causa um problema para nós brasileiros. E para os portugueses de Portugal. Por quê? Você está lendo um texto em voz alta. Imagina aí. O professor pede para você ler um texto em português. Né? E aí você vai lendo. Você vai jurando que a frase ali é uma frase positiva. Uma frase afirmativa. Né? Aí quando chega lá no final. Você vê aquele bendito sinal de interrogação. Aí. Eita. Aí você tem que dar aquela freada de caminhão. E mudar a entonação da voz para fazer uma pergunta. Né? Verdade? É. Porque a entonação é diferente. Uma coisa é você ler. É. Você trabalha. Ó. Reto. Você trabalha. Afirmando. E perguntando. A gente dá uma subidinha. Você trabalha. Você trabalha. Não sei se vocês já observaram. Mas a gente faz diferente. A entonação é diferente. Então. Às vezes a gente vem na frase lendo o texto. Pensa que é reto. E é uma pergunta. E tem que fazer aquela curva em cima da hora. Isso é horrível no português. No espanhol não tem esse problema. Porque eles já começam a frase sabendo que ali é uma pergunta. Então eles já vão preparados para a entonação de pergunta. Né? Isso é ótimo. No português não tem. Deveria ter. No inglês é mais ótimo ainda. É mais fantástico ainda. Por quê? Porque no inglês eles não tem interrogação. Mas ele tem, gente, o que eu chamo de chaves do tempo. Que são as palavrinhas. Que é como se fosse essa interrogação. Para dizer que ali é uma pergunta. Ela não significa nada a palavra. Tá? Mas ela serve como essa interrogação. Quando você começa a ler a frase. Você vê aquela palavra do tempo ali. Ah. Já é uma pergunta. Você já começa com a entonação. De pergunta. E além da pergunta. Ela marca outra coisa. Não só a pergunta. Ela diz que aquela pergunta está no presente, no passado ou no futuro. Olha que coisa fantástica. No português e no espanhol, para você saber se uma frase está no presente ou no passado, você tem que olhar para o final do verbo. Né? Para saber a terminação. Aí você sabe se é presente, passado ou futuro. Por exemplo, você trabalha. Você trabalha pela terminação A e eu sei que é presente. Mas se eu disser, você trabalhou. Que tempo é esse? Ou. Passado. Passado. É natural. É natural. A gente não precisa nem estudar isso. Você trabalhará. Futuro. Futuro. Você trabalharia. Condicional. É uma possibilidade, né? Então, no inglês não tem essa dica da terminação. Eles usam a palavra no começo da pergunta. Como se fosse essa interrogação. Então, no inglês ainda é mais avançado. Por quê? Porque a palavra do tempo marca a interrogação. Dizendo que é uma pergunta. E, de novo, dizendo o tempo da frase. Se é presente, passado, futuro ou condicional. Tá bom? Deu para entender? Deixa eu mostrar quais são essas palavras do tempo. As chaves do tempo do inglês. Muito massa. Olha. São essas aqui. Copiem aí. Presente são duas. Passado, só uma. Futuro, só uma. E condicional, possibilidade, só uma. Anotem aí. Por favor. É importantíssimo. Enquanto eu bebo água. While I drink water. É. Ok. Copiaram ou estão copiando? Eu estou anotando na biblioteca do meu outro celular. Tá certo. Só mais uns segundinhos para vocês copiarem. Essas palavras são as chaves de tudo. Se vocês decorarem elas e lembrarem... Negócio, professor, no celular. Aí o celular some aqui. Pronto. Então, você pode, por enquanto, tirar um print. Depois você salva com calma. Não tem problema não, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Quem não está copiando no caderno, que deveria estar com o caderno todo mundo, né? Vai juntando o conteúdo para no dia da prova ter tudo organizado. Mas se você estuda com o celular e acha mais fácil, não tem problema. Tira o print e depois... É, não. Vocês se organizam. É, não. Eu sei. Estou brincando. Tá? Então, veja a forma que você acha melhor de estudar. Só cuidado que celular, às vezes, a gente apaga, né? Celular, às vezes, a gente apaga. E apaga o conteúdo da aula. Cuidado para não esquecer e apagar. Bom, voltando. Então, vamos lá. Bom, de qualquer forma, só lembrando que essa aula vai estar no YouTube para vocês revisarem quantas vezes vocês quiserem. Então, também tem essa possibilidade. Vamos lá. Então, aqui. Só a pronúncia. Repitam comigo. Do. 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 Das. Das. Isso. Lembrando, gente. Vocês lembram que eu falei de duas categorias de pessoa? A pessoa comum e as pessoas VIPs? Lembram? Sim. Sim. Então, isso. Memoriza aí. Para as pessoas comuns, nós vamos usar o do. Para perguntar. No presente. Para as pessoas VIPs, nós só vamos usar o das. Não pode misturar. Está certo? Comum, eu vou usar o do para perguntas. No começo da frase. E para pessoas VIPs, nós vamos usar o das para perguntas. No começo da frase. Como se fosse aquela interrogaçãozinha lá do espanhol. Serve só para isso. Para dizer que é presente e para dizer que é pergunta. Se eu quiser dizer que é passado, eu não vou usar essas azuis. Eu vou usar os vermelhos. Did. Para todo mundo. Se eu quero fazer a frase, a pergunta no futuro, eu não vou usar o did. Eu vou usar o will. Futuro. No começo da frase. Se eu quero usar um condicional, eu vou usar o would. A ideia é essa. Tá? Vamos em frente. E aí vocês vão ser mais ou menos como o Doctor Strange. Vão controlar o tempo no inglês, né? Quem é o Doctor Strange do filme lá dos Vingadores? Alguém já assistiu? Eu não sei. Eu não assisto esse filme. Eu não assisti, não. Eu já assisti. Já assistiu? Eu não. É o Doutor Estranho. Ele tem o poder, né? De ir com a mágica dele. Ah, eu perdoe. O Doutor Estranho. De mover no tempo. Vocês vão ter esse poder também. Professor, tá passando aí na tela aí. Dá para ver ele. Tá passando aqui, ó. Ele aqui, ó. Controla no tempo, ó. Quando ele mexe a mão, ele vai no passado. Ele comeu a maçã, mas ele consegue voltar no tempo e deixar a maçã no estado antes dele comer, né? Ele consegue ir para o futuro. Comer de novo. Ir para o passado. Isso é meio estranho, porque eu disse que ele era um Doutor e virou um herói do passado. Virou um herói, é. Quem não assistiu... Quem não assistiu, depois assiste. É um filme de herói, Doutor Estranho. Doctor Strange em inglês, né? Eu já assisti, professor. Eu gosto muito dele. Eu gosto desse personagem. Mas eu me enfrente. O filme lançou, aí eu fui lá para o cinema. É legal. Vamos em frente. Então, vamos começar apenas com frases no presente. Ver se dá tempo de terminar hoje o presente. Próximas aulas, a gente faz as outras três, que é bem mais fácil. Bom, então vamos lá. Essas aqui, gente, do lado, não se preocupem agora. É assunto para outras aulas. Esses verbos aqui são verbos rebeldes. Por isso que eu botei o Wolverine aqui. Porque ele é bem rebelde, né? Ele não obedece ninguém. Ele tem o próprio jeito dele de ser, né? Ele não gosta de estar preso a nada. Então, por que eu coloquei esses verbos na caixinha como verbos rebeldes? Porque eles não aceitam a ajuda dessas palavrinhas mágicas do tempo. Eles nunca vão ser usados com esses dentro da caixa. Com todos os outros verbos do inglês, todos os outros, sim. Mas esses aqui são exceções. A gente não vai trabalhar hoje eles. Mas só para vocês saberem que com eles, vocês nunca vão usar do, does, did, will e would do começo de frase para fazer pergunta, tá? Então, é isso. Vamos em frente. Outra aula a gente fala deles. Então, vamos para o presente. Para fazer pergunta, eu vou começar com essas duas palavrinhas. As pessoas comuns do Vips, does. Bom, e aqui nós temos... Eu só queria lembrar, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar quem são as pessoas comuns em português e quem são as pessoas Vips em português. Why? O que é que significa why? Eu. Eu. Muito bem. Vitória e Darliane, foi o que falaram aí? Eu. Perfeito. Agora, o que é que significa you? Você. Você ou? Me. Pode ser singular ou plural. Isso, tá? Então, eu nem repito... Geralmente as gramáticas repetem, né? Mas eu nem repeti, porque a gente já sabe que you é você ou vocês. Você ou vocês. Muito bem. Lembrando que o you também pode ser o tu, né? Você, tu ou vocês, tá? Que é a mesma coisa. Muito bem. We. O que significa we? We. Nós. Nós ou a gente. Porque é a mesma coisa, né? Nós e a gente, você diz. Nós falamos, a gente fala. No final das contas é a mesma coisa. Nós ou a gente. Muito bem. E they. They. O que significa? Eles ou elas. Eles ou elas. Muito bom. Então, eu quero fazer uma pergunta agora com um verbo simples. To work. Que é o verbo trabalhar, né? E eu vou usar essas pessoas. E eu vou usar para fazer uma pergunta em inglês. Vocês sabem que eu preciso sempre começar com aquela... Como se fosse a interrogação ao contrário do espanhol. Mas que no inglês é aquelas palavras-chave, né? Do tempo. Então, nós estamos falando de presente. Quais são as palavras que eu uso para o presente? Ou agora? Ou hoje? Para a pergunta? Do. Do ou? Para os VIPs. Does. Does. Uau, vocês são muito inteligentes. São muito rápidos. Memória boa. Eu queria ter memória assim. Perfeito. Então, se eu for fazer perguntas para essa categoria, povão, eu vou começar sempre com do. Primeira coisa que eu faço. Sem medo de errar. Coloco do. É o começo da pergunta. É como se fosse a interrogação. Do. Aí eu vou usar uma pessoa. Qual é a pessoa que eu quero? Eu vou começar com eu. Why? Do I. Qual é o verbo que eu quero? Qual é a ação? Eu quero o verbo trabalhar. Então, do I work? Eu estou perguntando o quê? Do I work? Eu trabalho? Vejam que em inglês tem três palavras. Em português só tem duas. Por que só tem duas? Porque em inglês eles precisam de uma palavrinha para começar a pergunta. Ela não significa nada. Ela só tem duas funções. Quer dizer que é a pergunta, como eu já falei, e dizer o tempo da pergunta. No caso é do, então é presente. Se fosse os vips, começaria com does. Mesma coisa. Eu já respondi. Pronto. Então, beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Do I work? Eu trabalho. Aí eu vou ensinar como responde. Vocês não precisam, gente, sempre responder a frase toda. Eu trabalho? Sim. Eu trabalho. Não, em inglês eles têm uma coisa muito legal, chamada de short answers, ou seja, respostas curtas, que é só pegar a pessoa e a palavra-chave. Yes, I do. Quando você diz yes, I do, esse do, ele vai significar trabalho. Ele absorve o significado do verbo, né? Então, ó, do I work? Você pode dizer positivo. Sim, eu trabalho. Yes, I do. Ou não, eu não trabalho. No, I don't. Só lembrando que quando você vai falar do não, existem vários tipos de não em inglês, né? Então, o no é sempre no começo, ou quando você diz ele solto, só ele. Aí você vai usar o no, é a preferência. E o don't, ele aparece depois da pessoa, sempre. Que nós chamamos a pessoa, né, de sujeito, essas pessoas de sujeito, que é aqui em praticação. Tá? Então, no, I don't. Não, eu não trabalho. O don't significa a frase toda. E o do significa a frase toda. Sim, eu trabalho. Tá bom? Vamos fazer agora com o you. Vocês já sabem que o you pode ser tu, você ou vocês. Eu quero dizer assim, você trabalha, tu trabalha. Como é que eu diria em inglês? Adaptando. Do you work. Isso. Do you work. Aí eu troco só a pessoa, né, gente? É a mesma estrutura, ó. Se é que eu perguntei com eu, a pessoa tira o eu e bota o você. Fica a mesma frase. Você trabalha. Tu trabalha. Ou no plural, vocês trabalham. E aí, como é que eu responderia? Se eu pergunto pra você, você vai responder eu, né? Obviamente. Não vai ser you. Sim. De troca, né? Muito bem. Então, pergunto. Do you work? Na vida real. Responde em inglês pra mim. Do you work? Você trabalha? Yes. 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 Continua. Yes, I do. Você trabalha com o quê, Vitória? É uma pergunta na vida real. Na vida real, você trabalha ou só estuda? Não, assim, eu não trabalho, mas eu ajudo minha mãe. Ah, então você trabalha ajudando ela, né? Entendi. Então tá certo. Eu já até recebi o dinheiro hoje. Eita, coisa chique. Convida o teacher, convida os amigos pra comer uma pizza. Todo mundo, né? Vamos cobrar. Deixa eu passar a pandemia e nós vamos cobrar. Vitória vai pagar uma pizza pra nós, né, Vitória? Tô brincando, viu? Quando for aniversário do senhor, eu vou levar uma pizza. Ei, ei, ei. Olha lá, vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo. A promise, a promessa. Tô brincando, obrigado. E um kit de lápis pra você acontecer uma colação. Oh, meu Deus. Não, precisa não, mulher. Tô brincando, tô brincando. Obrigado, viu? Valeu. Bom, vamos lá. Então, acertou. Vocês acertaram. Se eu tô falando de você. Do you work? Você trabalha? Yes, I do. Eu trabalho. Ou se não. Não, professor. No teacher. No, I don't. Não, eu não trabalho. Porque não precisa dizer eu trabalho de novo. Porque o don't já é suficiente. Tá bom? Então, só lembrando que esse don't, gente, nada mais é do que a junção de do not. Do not. Tá? Ah, professor, então se eu quiser dizer do not, eu posso? Pode. É opcional. No, I do not. Mas eu digo pra vocês que eles não falam do not. Eles preferem don't. Quando eles estão conversando, né? Eu vejo em filmes, em séries, eles nunca falam do not. É raríssimo. Porque é mais longo, é mais complicado. Eles preferem juntar e fazer uma palavrinha só. Tá bom? Professor, eu tento acertar quanto eu ganhei mês passado. Eita, difícil, difícil. Não sei. Porque é difícil, não sei. R$2,00. 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 R$2,00? Não. Mais. R$5,00? R$5,00. Olha, menino, muito chique. Muito bem. É isso mesmo. Trabalhou, mereceu, né? Ok. Muito bem. Vamos em frente. Agora eu quero com o we, gente. Como é que eu pergunto? Nós trabalhamos em inglês. Obviously. Obviamente. Nós trabalhamos. Como é que eu monto essa frase? We are. Repete, eu não escutei. We are. Muito bem. Só faltou uma coisinha, Vitória. Quando eu faço uma pergunta em inglês, qual é a palavra do tempo que eu sou obrigado a começar? Então, vocês têm que lembrar isso. Vocês têm que lembrar que sempre tem que começar com a palavra-chave. A palavra que abre o tempo. Porque senão, se você disser you work, vira afirmativo. Então, para ser pergunta tem que ter a palavrinha mágica. Do, does, no passado, did, futuro, will, tá bom? Muito bem. Do you work? Qualquer pergunta, professor, qualquer pergunta, vocês têm que começar com a palavra do tempo. Muito bem. E aí, como é que eu respondo? Yes, I do. Ou no, I don't, né? Então, do we work? Nós trabalhamos? Sim. Nós trabalhamos. No, we don't. Não. Nós não trabalhamos, tá? Muito bem. E a última, que é they, que significa eles ou elas. Como eu pergunto se eles ou elas trabalham. Do they work? Eles trabalham? Elas trabalham? Como é que eu respondo? Yes. Yes. O quê? Eu esqueci como que fala essa palavra, meu Deus. Yes. Quem é a pessoa que eu tô falando? Yes. Yes. Que é o sujeito? Quem são as pessoas? Yes. They. Sim. Eles. Do. Yes. Trabalham. Isso. E como é que eu digo não? Eles não trabalham. Curtinho. No. No, they don't. No, they don't. Yes. No, they don't. No, they do not. Mas eu prefiro don't. Eu gostaria que vocês usassem mais o don't. No, they do not. No, they do not. Ou no, they don't. Mas usem mais o don't, o mais curtinho, porque é o que eles usam, gente. Don't. Pra vocês não perderem tempo aprendendo a usar duas formas, usa direto o que eles usam. Facilita. Tá bom? Mas, claro, se vocês quiserem dizer do not, não tem problema nenhum. Eu me acostumei com o do not. O do not. Lá no Duolingo, né, ele usa muito do not. Porque ele tá explicando o assunto, aí com calma ele quer que vocês aprendam palavra por palavra. Mas, na vida real, nos filmes, vocês não vão ver eles dizendo do not. Eles sempre dizem don't. Don't. Tá? Muito bem. Agora vamos para as pessoas VIPs. E aí vocês têm que ter bem atenção, porque de tanto praticar as pessoas comuns com o do, com o don't, a gente cai na tentação de querer usar o do e o don't para os VIPs. E não. Lembra qual é a palavra mágica do VIP? Quem lembra? Ela tá aí. Ela é does. Exatamente. O does ou o does not. É a mesma lógica, tá? Does. Que seria doesn't, né, se você for juntar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos para o does. Então, gente, é a mesma lógica, só que em vez de usar o do para os VIPs, eu só posso usar o does. Ou o does not, que é o, aqui embaixo, ó, o doesn't. Tá? Muito bem. Então lembrem disso. É o mais principal. Se você fala de ele para homens, seres humanos. Se fala de ela para mulheres, seres humanos. Ou fala de ele ou ela para tudo que não é ser humano, seja animais, objetos, cidades, que é o it. Você tem que usar o does para perguntar ou para negar. Tá bom? É super simples. É só não misturar. Oi. Espera acabar a aula. Ah, boa pergunta. Eu me empolgo com vocês. 10 e 20. Porque a turma é boa, né? E eu acabo passando da hora da aula, às vezes. 10 e 20. Temos ainda, graças a Deus, temos uns 12 minutinhos, né? Se estiver pertinho do fim, eu faço a chamada, tá? Muito bem. Vamos em frente. Obrigado por lembrar. Mas se eu esquecer, 5 minutinhos antes me ajuda, viu, gente? Mas eu vou tentar lembrar. Eu tenho aqui no alarme, eu acho. No celular. O senhor tem um alarme atrás da outra, é? É. Dia de hoje é puxado. Hoje e amanhã é um atrás da outra. É tanto que eu termino a chamada e corro pra mandar o link pra outra turma, pra abrir o outro slide. É uma agonia, não? Por isso que às vezes eu me atraso um, dois minutinhos fazendo isso. Encerrando o vídeo, iniciando o vídeo na outra turma. Abrindo slide, é uma correria. Quando tem uma hora vaga e outra aula, é mais tranquilo, né? Mas quando é colada, é corrido. Mas vamos em frente. É igual vocês, né? Tem que correr pra outra aula, né? Quando é colada. Muito bem. Bom, gente. Então, vamos lá. Então, não mistura, tá? Esse lado de cá, essas quatro pessoas, do, don't. E essas três vips, does ou doesn't, pra negar. Então, vamos lá. Pergunta super simples. Eu vou fazer pergunta com ele, ser humano. Ele trabalha? Does he work? Sim, professor. Eu conheço ele. Ele trabalha. Yes, he does. Ou não, professor. Ele não trabalha. No. Yes, he does. Perfeita a pronúncia, né? E pra negar, no. He doesn't ou does not. Pra quem tá acostumado a dizer separado. Tá bom? Doesn't. Doesn't. Vamos repetir comigo, só pra vocês memorizarem. Doesn't. No. He doesn't. Isso. No. He doesn't. Professor, meu fone tá cortando um pouquinho, mas é porque eu tô no celular e ele tá carregando, aí ele fica travando. É, tudo bem. Sem problema. Mas tá dando pra entender você bem, viu? Sem problema. Agora vamos pro Xi. Se eu quiser fazer uma pergunta. Ela trabalha? Como é que vocês me perguntariam em inglês? Ela trabalha, professor? Ela trabalha? Começa com a palavrinha do tempo. Nunca esquece. Wow. Does she work? Isso. É sempre essa sequência, ó. Você pode até anotar no caderno se você acha que é mais fácil decorar. Palavra do tempo, que nós chamamos de auxiliar, né? Palavra do tempo. A pessoa, que nós chamamos também de sujeito. E o verbo. É sempre essa sequência pra pergunta. Não muda, tá? Does she work? Ela trabalha? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Ela trabalha? Sim, ela trabalha. Yes, she does. Eu não preciso dizer yes, she works. Com o verbo. Não. Só usar o does é mais fácil. Ele substitui. Yes, she does. Pra todos os verbos. Não precisa lembrar os verbos todos, né? Ou no, she doesn't. Tá? A gente não tem esse trabalho. Só memoriza o does e o doesn't. Positivo, negativo. E o it, gente? O it é uma categoria interessante. Porque ela não existe nas línguas latinas, que são as línguas irmãs. Como o português, o espanhol, o italiano e o francês, né? Eles não têm um pronome, uma pessoa, só pra coisas que não são seres humanos, né? Como objetos e animais. O inglês tem. Que é outra família de língua. É a família de língua germânica, né? Angla-saxão, que é a língua dos vikings. Dos alemães, né? Dos ingleses. É outra família. Então eles têm um ele ou ela só pra coisas e animais, que é o it. Interessante. Então é a mesma coisa. É só usar das também. Como é que eu... Eu tenho a figurinha aqui do cachorro trabalhando. Isso não existe. Mas se existisse. Como é que eu diria? Ele trabalha, o cachorro, o animal... Lembra da palavra do cachorro. Estou me engano aqui, eu atendo. Como é ele trabalha, um animal, usando... Essas pessoas aqui, né? Os vips. Se eu não me engano, é... It. It. Como é que eu monto a frase? Tá certo. Ele trabalha usando it. Does it work? Isso. Perfeito. Does it work? Não se assustem. O it é igual ao ele e o ela. A única diferença é que ele não pode ser usado pra pessoas. Pra pessoas é o he, pra ele, e o she. É a única separação. Mas é igual, é como se fosse uma palavra só. Tá, então... Does she work? Ela trabalha? Does it work? Se aqui fosse uma cadalinha. Ela trabalha? Né? Enfim. Ou eu posso usar pro objeto. Aqui eu tenho um laptop pra dizer... Ah, ele tá trabalhando? Ele tá funcionando, né? Então, como é que eu diria? O computador funciona? Ele trabalha? Ele funciona? Como seria em inglês? Se eu estivesse falando de um objeto como um computador. Ele funciona? Ele trabalha? É a mesma coisa. Funcionar ou trabalhar? Como é que vocês escreveriam essa frase pra mim? Como é que vocês falariam? Como é que vocês falariam? Como é que vocês falariam? O de Vitória eu não tô entendendo. Não tá saindo o som agora. Tá só vibrando aqui. Mas como é que vocês dizem, gente? Ele trabalha sendo um objeto. É igual o exemplo do cachorro. Desculpa, porque eu tava respondendo aqui meu pai. Não, sem problema. Então é o mesmo exemplo do cachorro. Se for animais ou objetos, coisas, é sempre it. Então é a mesma lógica. Does it work? Ele trabalha? O computador trabalha? Ele tá trabalhando agora, né? Eu tô dando aula com ele. Então, yes, it does. Sim, ele, né? O computador trabalha. Ou não, ele, it doesn't. Ele não trabalha. Tá bom? Então é bom a gente se acostumar a usar o it pra coisas que não são seres humanos. Porque a gente, às vezes, tem um pouco de medo do it. Porque não existe na nossa língua, né? Então a gente fica inseguro. Mas é só praticar, tá? Muito bem, conseguimos fechar a parte de pergunta no presente. Graças a Deus, no tempo previsto. Do e does. E aí eu vou só citar o passado pra não quero confundir vocês. Então só recapitulando. E aí vocês me dizem depois se vocês têm dúvida. Pra fazer perguntas no inglês, nós temos chaves do tempo. Que são palavras especiais que nós chamamos de auxiliares. Que são o do e o does. O do eu vou fazer perguntas no começo da frase com aquelas pessoas comuns. Povão. I, you, we e they. E o does, eu vou fazer perguntas no presente somente no começo da frase para os VIPs. He, she e it. Quando eu vou responder essas duas perguntas do povão e dos VIPs curta, de maneira curta, só um minutinho. Eu respondo com a mesma palavra do tempo. Yes, I do. No, I don't. E se forem os VIPs? Yes, she does. No, she doesn't. Pode perguntar. Eu só não entendi direito, professor. Por que essa diferença que tem? Boa pergunta. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque é que existe. É a gramática. Eu acho, eu estava lendo sobre o inglês, eu acho que como o inglês é uma mistura de várias línguas no passado, né? Como a nossa também é a língua de índios, língua de africano e língua de portugueses no Brasil, né? Aí mistura as regras de várias gramáticas, de várias línguas. Aí acaba tendo as exceções, né? Como o inglês é uma mistura de língua dos vikings, língua da Inglaterra, né? E língua de povos celtas. Então, cada língua traz suas regras. Aí quando mistura tudo, cria uma gramática com algumas regras diferentes. Que eu acho que é o caso do povão e dos vips. Talvez era a regra de uma gramática e aí de outra, tá entendendo? Quando mistura os povos, né? Entendi. Nas colonizações, aí gera essas regras diferentes. Porque cada um quer defender a sua, né? Quando forma que é uma língua só. Eu tô cinco minutos, professor. Ah, obrigado. Bom, nós estamos agora no sexto B, porque eu recebi o diário novo. O sexto C. O sexto C, desculpa. É, sexto C. Só que o sexto C, quando eu fui imprimir aqui agora de manhã, minha impressora deu pau. Então, eu vou pedir um favor a vocês. Vocês vão colocar por hoje. Porque eu recebi o diário novo, gente. Mas não consegui imprimir a de vocês. Coloca o nome completo aqui do lado, sexto C. Que eu vou copiar e mais tarde eu vou... Quando eu ajeitar aqui a impressora, eu imprimo e já coloco no diário novo desse mês, tá? Primeiro de setembro, né? Aqui no meu computador tá errado. Tá 31. Mas é primeiro. Tem que ajeitar. Bom, então, mais alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Eu não vou passar tarefa hoje. Só na próxima aula. Porque na próxima aula eu vou falar um pouquinho de passado. E aí no final eu faço uma tarefa só. Pra vocês não ficarem com duas tarefas sobrecarregadas. Uma tarefa só é suficiente pra vocês praticarem. Se vocês prestarem atenção na aula, tá de boa. Se esquecer alguma coisa, assiste lá no YouTube. É só procurar lá o canal das aulas, né? Que tá todas as aulas estão lá. Tá bom? E aí vocês revisam. Se tiverem dúvidas ao longo da semana, vocês vão me perguntando no privado. Que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Tá bom? Tá bem, professor. Pronto. Então pratiquem. Só por curiosidade. Eu vou tentar uma frase só. Vou tentar fazer uma pergunta com um verbo diferente em inglês. Aí se vocês quiserem me mostrar a próxima aula. Mas não é obrigatório. Não é? Eu vou falar com a minha avó. Eita, happy birthday for your grandma. Parabéns pra sua avó, né? Muito bem. Por isso que eu tô na casa dela. Ah, então depois manda as fotos pra ver. Vai ter bolo. Às vezes vão fazer um bolinho, vão cantar parabéns. Muito bom. Ah, manda as fotos pra eu ver depois. Conhecer a sua avó, tá bom? Muito bem. Eu mando a foto lá que eu tenho a salvo bolo. Ah, manda a foto do bolo. Pro professor ficar só aqui desejando. Eu adoro bolo de aniversário. É muito bom. Bom, gente, muito obrigado. Eu vou correr agora pra o sétimo ano. Muito obrigado. Adorei rever vocês, tá? Todo mundo colocou a presença aí do lado? Ninguém esqueceu? Sim, coloquei. Alguém saiu? Vocês viram se alguém saiu? Esse é o número do senhor ainda é o mesmo. É, é aquele lá com o final 14, 13. O outro que eu comecei o... É o com a foto que tem o senhor de óculos ou o senhor com a blusa verde? Não, da blusa verde eu não uso mais. É só pra coisas de casa mesmo. O da escola é o da blusa preta, tá? Que é o que eu uso pra escola, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. Deixa eu parar de gravar aqui agora. Como é que eu paro de gravar no Google Meet? Que eu não sei. Eu acho que é só... Interromper gravação, agora sim. Encerrar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL